Então galera, vamos lá. Como a maioria de vocês já deve estar sabendo, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva hoje e abordou diversos temas, quase duas horas de entrevista coletiva. E aqui no canal você já tem uma live de também quase duas horas comentadas por mim e pelo Pedro Rangel, de Saudações Tricolores, sobre tudo que o Mário falou. Tá? Comentamos tópico por tópico. Nesse vídeo eu vou falar sobre quatro temas específicos que eu considero de muito interesse de você, torcedor tricolor. Vocês sempre me perguntam sobre esses temas. Então dá essa moral, assiste esse vídeo até o final, tá? É sobre o voto online, sobre a volta do público nos estádios, sobre o sócio do futebol e sobre a volta das laranjeiras de receber público, receber jogos do Fluminense lá. Beleza, galera? São esses quatro temas que eu vou abordar aqui. Fica ligadinho aí até o final, me dá essa moral. Deixa o teu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito. É de graça, galera. 0800, é um clique naquele botão inscreva-se ali. Dá essa moral, deixa esse like também. Siga o nosso Instagram. Em breve vai ter um sorteio exclusivo de uma camisa do Fluminense só para a galera do Instagram. Então é importante você seguir lá também. E se você puder, seja membro do canal, se você puder, se você quiser, porque ajuda pra caramba o meu trabalho, tá bom, galera? Bom, eu já tô falando aqui há quase três horas, juntando a live, um outro vídeo que eu já gravei e vou postar aqui pra vocês. Então me permitam aqui no meio do vídeo, ó, dar uma bicadinha, dar uma hidratada. Vamos lá. Muito bom, galera. Primeiro tema a ser abordado, ó, detalhe, hein, essa nossa caneca aqui, tá vendo, ó, sentimento tricolor, tá vendo? Deixa eu fazer um merchan aqui, ó, tropa do sentimento. Então se você quiser ter uma caneca dessa na sua casa aí, é só entrar em contato com a gente aqui pelo direct do Instagram ou pelo e-mail sentimento tricolor arroba gmail ponto com, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando do vídeo agora. Galera, voto online. Abre aspas para o nosso presidente Mário Bittencourt. Sobre o voto online, está no nosso plano de gestão que desejamos implementar. Não só para a votação eleitoral, mas para outras coisas, como a votação do ônibus, que já foi feita, por exemplo. Então, possivelmente, ano que vem, a votação para a quarta camisa também será feita de forma online. Aí, galera, eu estou numa dúvida, tá? Porque nem a terceira camisa foi lançada ainda. Então eu estou na dúvida se ele está falando, se ele quis dizer a terceira camisa e falou quarta, ou se o Fluminense ainda vai lançar uma terceira camisa esse ano e ano que vem um quarto modelo. Vamos aguardar, tá? Continuando aqui o Mário. Dependemos de uma interpretação do estatuto para poder implementar ou não o voto online, né? O Fluminense é o clube mais democrático do Rio. O único aonde o só torcedor tem o direito de votar. Um dos poucos do Brasil. Não confundam. As pessoas deturpam propositalmente o que eu falo, tá? Atenção, Mário. Eu senti o Mário bem firme, bem pistola, digamos assim, quando ele falou sobre esse tema, tá? Eu perdi uma eleição e venci outra com o voto do sócio e do torcedor. Nos outros clubes do Rio de Janeiro, só os sócios do clube, sociais, votam, não o torcedor. A eleição do Fluminense é fiscalizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com urnas eletrônicas do TRE. O pedido das urnas eletrônicas foi feito pela nossa chapa em 2016, que até então não tinha urna eletrônica no Fluminense. E nessa eleição de 2016, eu perdi. Em nenhum momento judicializei, nem durante e nem depois da eleição. Não parei que perdi a eleição sem misura. Continuando aqui, não podemos transformar a eleição do Fluminense em coma do Vasco. Citou o nosso rival aqui do Rio, né? Que abriga judicialização, urna 7. O Fluminense está de pé porque, mesmo perdendo, fizemos a boa política. Não somos detratores das pessoas. Não fazemos fake news. Por isso que eu falei para vocês que eu senti o Mário bem pistola, bem tenso, quando foi abordado esse tema de voto online. Mas como vocês acabaram de ouvir aqui, ele falou que faz parte dos planos dele, sim, implementar o voto online. Eu só não entendi essa parte de... Depende de uma interpretação do estatuto. Tá bom, mas e aí? Vai fazer ou não vai fazer? Ele não respondeu de forma direta, tá? Falando agora, galera, sobre a volta do público aos estádios, ele começou falando o seguinte, ó. Sobre a volta do público, eu não tenho me pronunciado. Os 19 clubes compareceram ao Conselho Técnico e querem que o público retorne. O Fluminense quer a volta do público. É ruim ver o Maracanã vazio. Nós estamos há 15 meses sem ouvir nossa torcida. Queremos, sim, que volte. Mas a discussão é que a competência para abrir o estádio é da Secretaria de Saúde. Só que a desigualdade esportiva cabe aos clubes. A discussão é que é justo que uns joguem com o público e outros não? Aí eu senti ele mandando uma direta para o Clube da Lagoa, né? A maior punição da justiça esportiva é jogar sem torcida. Não é justo na concepção do colegiado. O colegiado são os 19 clubes, tá? Que uns joguem com o público e outros não. Há uma nova reunião e a tendência é que se todas as praças estiverem liberadas, a gente volta a ter público na rodada do dia 2 de outubro. Então é importante, fica ligadinho, porque se você tiver com as duas vacinas em dia, e o Mário deixou isso claro na entrevista, ele falou que ao contrário do Clube da Lagoa, que além das duas doses da vacina, também exigiu o teste de PCR, o Fluminense não vai fazer isso, tá? O Fluminense vai solicitar as duas, que o torcedor que compareça ao estádio já tenha tomado aí as duas doses da vacina. E ele explicou que o motivo disso é porque ele sabe que o custo é muito alto, mas ele falou que uma família com 3, 4 pessoas, imagina, ter que comprar o ingresso, fazer 4 testes, que é um teste caro, vai tornar inviável a presença do torcedor no estádio, tá? Seguindo aqui agora, galera, ele falando sobre o sócio. Sobre o sócio, quando perguntamos o motivo para o torcedor se associar, a maioria responde que é para ter acesso ao estádio. A pandemia apareceu e interrompemos o lançamento do novo programa de sócios. conseguimos reter nossos sócios, mesmo sem jogos. 30 mil pessoas seguiram. A tendência é que, com relação ao retorno do público, é que lançaremos um novo plano de sócios junto com o retorno do estádio, do público no estádio, provavelmente no dia 2 de outubro. O Fluminense não tem prejuízo quando a torcida paga 15 meses sem ir ao estádio, ou seja, não vai ter prejuízo o torcedor, porque ele deixou claro, galera, nessa parte, que os primeiros jogos, os torcedores a irem no jogo serão os sócios que pagaram durante esse tempo todo da pandemia, aproximadamente esses 30 mil sócios aí, que serão convidados pelo Fluminense para poder comparecer aos jogos, já que ficaram pagando durante 15 meses sem ir a um joguinho sequer, tá? Mas você que está aí do outro lado, não precisa ficar preocupado achando que você não vai poder ir. Ele falou que a prioridade serão desses torcedores. Mas, por exemplo, hoje, dia 17 de setembro aqui no Rio, o prefeito do Rio já botou um novo decreto que autoriza a presença de 50% do público nos estádios, ou seja, 50% do Maracanã dá algo em torno entre 38 e 40 mil pessoas. Se o Fluminense tem 30 mil sócios, não é o caso, mas digamos que todos os 30 mil sócios quisessem ir ao jogo. Da sobraria aproximadamente 10 mil ingressos para você que não é sócio poder comprar seu ingresso na bilheteria, tá? Prioridade, galera, é uma coisa. Exclusividade é outra completamente diferente, tá? E aí agora no último tópico abordado por mim nesse vídeo é sobre laranjeiras. Muito importante a informação que o Mário passou, ó. Sobre laranjeiras, o laudo diz que o estádio tem condições de ficar em pé. Ou seja, aquilo que já se falava há anos, que o estádio das laranjeiras ia cair, estava com risco de demolição, de cair, de desabar, isso não é verdade. O estádio das laranjeiras não vai cair. Nem arquibancada superior, tá? Queremos laranjeiras para os jogos do estadual, de 5 a 6 jogos por ano. No diário oficial foi aprovada a primeira verba para o projeto de restauração da sede. A verba vem através da lei de incentivo à cultura. Para isso, poderemos contratar o projeto executivo. Esse projeto vai dizer quanto vai custar a reforma para poder colocar jogo lá nas laranjeiras. Não vai dar para janeiro de 2022, conforme o Mário tinha prometido. Provavelmente ficará para janeiro de 2023. E aqui eu goto na tela agora, galera. A imagem não está muito boa, tá? Foi um print que o Pedrão mandou para mim sobre o trecho do diário oficial que a Secretaria, o Instituto de Desenvolvimento do Desporto e da Cultura, o IDEC, está disponibilizando para o Fluminense através de projeto incentivado R$ 847.500. Para que serve essa grana, galera? Para o Fluminense poder pagar o projeto executivo e depois que o projeto executivo for feito, que deve custar essa bagatela aí, não vai sair nada do bolso do clube, aí sim a gente vai saber quantos milhões a gente vai precisar gastar para poder colocar o estádio apto para receber a torcida e para ter aí de 4 a 5, 6 jogos por ano. E prioritariamente, provavelmente, serão os jogos do estadual. Beleza, galera? Gostou desses 4 termos abordados nesse vídeo? Volta Online, Volta do Público nos Estádios, Sócio Futebol e Laranjeiras. São 4 assuntos que vocês me perguntam muito e espero que tenha ficado esclarecido aqui, tá bom? Então, fica ligadinho que num vídeo depois desse, algumas horas depois desse vídeo aqui sair, eu não sei em que momento você está vendo. Talvez quando você tiver assistido esse vídeo, o outro já tenha saído. Eu vou falar sobre o que o Mário falou sobre contratação, dispensa e o planejamento do futebol já para a temporada de 2022. Tá legal? Então fica ligadinho, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Forte abraço, galera. Até breve, hein? Saudações, Tricolor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.